Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. E aí nós vamos revitalizar com segurança parte de limpeza da prefeitura. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela polícia militar e pela guarda civil metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. A Cracolândia não foi resolvida. A Cracolândia Esse debate requer que você escute e lide com um lado que você não gosta. E quem não quiser debater isso, não está sendo genuinamente honesto em querer lidar com o problema. Temos aí um milhão de usuários de crack no Brasil. Lógico que não temos um milhão de usuários nas ruas. A maioria dos usuários de crack estão em casa, de alguma forma, convivendo com a família. Existe todo um componente social, psicológico, familiar, que levou a pessoa a ir buscar a droga. Ninguém começou a usar o crack e foi parar na Cracolândia, de uma hora para outra. Tem pessoas que passam o processo de 10, 15, 20 anos para chegar na Cracolândia. A Cracolândia Resiste é um coletivo que vem principalmente para fazer a voz das pessoas serem escutadas. Perdi mulher, perdi mãe, perdi todo mundo por causa da porcaria da química. É assustador porque o que as pessoas têm coragem de fazer para alcançar aquele êxtase do prazer, né? Até vender os filhos para tráfico de órgãos. Não existe crime organizado sem o envolvimento também de agentes públicos. Nós tínhamos uma lei que previa uma determinada punição para o traficante. Eu estou falando do traficante. Essa lei foi revogada por outra que é a que está hoje em vigor. Essa lei é muito mais benéfica do que a anterior. Benéfica para o traficante. Porque do ponto de vista estratégico militar ou estratégico policial, é muito simples. Sai, 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 sai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A discussão no Brasil é assim. A discussão é isso. A discussão de redução contra prohibição. Isso vai se juntar. Não é possível ter uma sem a outra. Com a política de criação, que é um porquê de piscos, não é um porquê de redução. Não, não é, não é, se for a mudança de comportamento. A discussão não é um porquê de serviços. A discussão não é um porquê de serviços. E nós vimos que, por exemplo, Agora, qual é o substituto para uma droga estimulante como o crack? Não tem isso. A suposta ideia de que eu tenho que dar assistência incondicionalmente para as pessoas, ela é um grande erro. Assistência sem disciplina, sem regras, você ajuda essas pessoas a se matarem. Como fazer a Constituição prevalecer naquele lugar? Porque senão tem que rasgar a Constituição brasileira, não vale de nada. Está escrito, mas não é cumprida. Você fala que vai dar habitação, eles não acreditam. Você fala que vai remover as famílias por um período das residências e dar auxílio-aluguel, eles não acreditam. Então você acha que a Cracolândia tem solução? Tem. Tem solução. Mas nós precisamos sentar lá e começar a conversar. com aquelas pessoas e saber o que a gente pode fazer por cada um. Será que o problema é a Cracolândia? Será que o problema é a sociedade que não sabe ver que isso é um foco de doença? É um foco de desespero, solidão? Falta de humanidade? Falta de respeito? Falta de humanidade? Legenda Adriana Zanotto